Ela é a partida de um coração Ela é uma doce ilusão Ela é o dia bonita Ela é a família e eu sou querido Ela é a luz e ela é o vento O dia é o dia bonita Ela 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 é o dia bonita A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos